aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de preceitos sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o PF 4908-2018. Em votação do requerimento, o deputado que eu aprovo, os encontram aprovados. Passa a segunda fase da discussão e votação de proposições, que dispensa a apreciação do plenário. A presidência retira de pauta os projetos nº 4.617-2017, 4.865-2017, 4.883-2017, 5.015-2018, também requerimento 10.099-2018, 11.062-2018, 11.361-2018, 11.510-2018, 11.510-2018, 11.510-2018, 11.510-2018, 11.510-2017, 11.510-2018. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição dessa comissão. Sobre o mesmo requerimento da nossa comissão de agropecuária, assinado por mim, o deputado Fabiano D'Aventino, que seja agendado em uma reunião com convidados, destinada a debater a ação truncuenta do MST em razão de invasão irregular na fazenda Ariadnópolis, no município de Campo do Meio, ocorrida em 2011, há sete anos atrás. E agora, mesmo com a decisão judicial de reintegração de posse expedido pela Justiça, descumprem esta ordem judicial. Então, nós queremos, amanhã, a Comissão de Meio de Direitos Humanos estará discutindo aqui essa desocupação, então nós queremos discutir para mostrar o lado verdadeiro e real na próxima semana, onde, então, aprovando, se aprovado esse requerimento. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O que é assinar isso? O que é assinar isso? Presenta oralmente. Cumprindo a finalidade da reunião, os deputados, agradeço a presença e a participação de todos os deputados e convoca para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado. Obrigado.